Há três dias do início da Copa do Mundo, representantes dos governos federal, estadual, municipal e a sociedade civil discutiram ações de proteção à infância e à juventude para evitar violações de direitos. A proposta é enfrentar o cenário de violência e exploração sexual de meninas e meninos, o trabalho infantil, consumo de álcool e outras drogas, ato infracional e violência letal. Todo mundo só fala em exploração sexual, exploração sexual, mas a gente tem outras violações que também a gente tem que cuidar, como o trabalho infantil, que é muito invisível, é muito naturalizado e também é uma violação importante na vida das crianças. Além de crianças e adolescentes, a rede de proteção montada nas 12 cidades onde ocorrem os Jogos da Copa também está preocupada com os direitos de pessoas em situação de rua e população LGBT. A Copa desloca um contingente grande da população externa e interna e esses segmentos são os segmentos que ficam mais expostos. No dia dos Jogos será realizado um plantão social integrado, com equipes itinerantes e espaços de convivência para crianças e adolescentes com situações de violação. A partir do momento que uma cidade como Porto Alegre, uma metrópole, que nós vamos ter aproximadamente 83 mil turistas entre os mais diversos países, é muito comum em cima de experiências que nós já percebemos em outros eventos, que nós precisamos ter muita atenção no que diz respeito à violação de direito no aspecto à criança e ao adolescente. Na medida em que se visualize um processo inadequado, nós tenhamos a condição de ter as equipes abordando, monitorando, para que isso não aconteça na cidade de Porto Alegre. Foi tranquilo o movimento no primeiro dia útil com circulação de veículos no viaduto Abdias Nascimento, inaugurado esse final de semana em Porto Alegre. A obra de engenharia viária é um dos projetos de infraestrutura da Copa do Mundo e dá acesso aos moradores da zona sul da capital ao entorno do estádio Beira Rio, através da Avenida Pinheiro Borda. O nome Abdias Nascimento é uma homenagem ao professor e ativista em defesa dos direitos civis e humanos dos afrodescendentes no Brasil. Além de, em 2006, criar o dia 20 de novembro, como o Dia da Consciência Negra em São Paulo, ele também foi o criador do Teatro Experimental do Negro. Além de escritor, tem um grande número de obras, era escultor também, fundou, junto com sua esposa Elisa Larquin, o IP Afro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ele é uma referência para o Brasil e para o movimento negro brasileiro. E a presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que institui reserva de 20% das vagas de concursos públicos federais do Poder Executivo para negros. O texto entra em vigor nesta terça-feira, quando será publicado no Diário Oficial da União e terá validade inicialmente por 10 anos. E a Companhia Carris de Porto Alegre lançou esta manhã duas novidades para a Copa do Mundo. Um ônibus exclusivo entre o aeroporto e os principais hotéis da capital e a ampliação da linha turismo. Foi apresentada esta manhã uma ampliação na frota. Um novo ônibus turismo de dois andares, que se somará aos três em circulação, mostrará mais pontos turísticos em Porto Alegre, com mais possibilidades de embarque e desembarque. Ele também possui sistema de áudio informatizado em três idiomas e fones de ouvido individuais para passageiros falantes em inglês e espanhol. Outra novidade é a linha S1, um seletivo aeroporto-hotéis que, a partir de amanhã, vai oferecer deslocamento para turistas que chegam na cidade. Com espaço para bagagens e 25 assentos, o S1 circulará a partir das seis da manhã até a meia-noite, a cada 30 minutos, partindo do aeroporto Salgado Filho. A usina do gasômetro em Porto Alegre vai abrigar o centro aberto de mídia para jornalistas não credenciados pela FIFA para a Copa do Mundo. A estrutura, montada no segundo andar do espaço cultural, foi inaugurada hoje à tarde. O centro aberto de mídia ocupa cerca de 500 metros quadrados com infraestrutura para a atuação da imprensa. Para participar, o jornalista deverá se cadastrar no portal gaúcho da Copa 2014. A estrutura vai atender aos profissionais de imprensa não credenciados pela FIFA. O centro aberto de mídia estará aberto a partir das oito horas da manhã desta terça-feira. Eu penso que é fundamental, porque aqui, com toda essa tecnologia disponível, nós vamos ter a possibilidade de ver não só o cotidiano da cidade durante a Copa, mas também, enfim, reportagens sobre o Estado, sobre os pontos turísticos do nosso Estado. Ou seja, nós vamos estar mostrando a nossa cidade, o nosso Estado para o mundo. E já está em operação no Estado a maior fábrica de condutores da América Latina. É o que você vai ver depois do intervalo.